O site que tem a cara do povo E não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Ver em bom notícias que esse site é de verdade Como o Bafafá, chama ele, chama a gente Subiu a pressão, chama ele, chama a gente É pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Rolou pra Fafá, chama ele, chama a gente Subiu a pressão, chama ele, chama a gente É pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Agora o povo tem vez com um site sério na região Trazendo notícias com credibilidade Ver em bom notícias Com o seu repórter Genefax Rolou pra Fafá, chama ele, chama a gente Subiu a pressão, chama ele, chama a gente É pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Rolou pra Fafá, chama ele, chama a gente Subiu a pressão, chama ele, chama a gente É pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Chama ele Genefax Fala Genefax Bom dia a todos Bom dia leitores do Berimbao Notícias Começa agora mais um de carona com Genefax Estamos fazendo agora entrevistas Com os candidatos a prefeito de Conceição Jacuípe Dando a você a oportunidade de conhecer Cada um deles O plano de governo, o que eles pensam pra nossa cidade Então hoje estamos aqui ao vivo no centro E vamos bater um papo Com Marcos Fabrício de Assis Santos De 35 anos Ele é policial militar É candidato pelo Rede E tem o vice Misael Silva Santos Ele que é mais conhecido aqui Na outra ele falou que ele não era tão conhecido Mas agora ficou mais conhecido ainda Muito mais conhecido Como Fabrício Binho E convidou nosso convite E vamos dar aqui nossas boas-vindas a ele Binho, muito obrigado pelo convite E seja bem-vindo a mais uma vida de carona Gene, meu irmão Bom dia a todos Eu que te agradeço pelo convite Não só pelo convite Pelo espaço democrático Você com bastante profissionalismo Vem cedendo espaços para a democracia Concedendo a oportunidade Para que nós possamos chegar As pessoas da nossa cidade E eu só tenho te agradecer, meu irmão E te parabenizar mais uma vez Pelo excelente trabalho Que você vem exercendo Não só na nossa cidade Mas na nossa região Pra gente é uma honra, Binho Então receber tanto você Como os outros candidatos também Como você falou, a democracia Estamos aqui para esclarecer Estamos aqui para falar O que é que Binho está pensando Para Berimbal O que é que Binho pensa em fazer Com Berimbal Caso seja eleito A partir de 1º de janeiro de 2021 Então, Binho, a gente Dê uma olhada no seu plano de governo E eu quero começar logo aqui falando Um ponto que vai ser super legal Eu quero que você explique aí a todo mundo Sobre o dia do prefeito Júnior Então explica aí, Binho Como seria esse projeto Pois é, Gene Como todos sabemos A política está bastante banalizada No nosso país E é o que acontece Várias manchetes de corrupção Vários anúncios De improbidades De desvio de verbas Enfim As pessoas boas E a juventude Acaba se afastando da Da política E o nosso pensamento É justamente o contrário É de trazer as pessoas boas Para dentro da política Então, dentro dessa perspectiva O projeto do dia do prefeito Júnior Visa justamente Trazer os nossos jovens Para a política Então, como é que aconteceria, Gene? É Todo Todo mês A escola pública do nosso município Iria eleger Né? É Alguns alunos Por critério de nota Para passar o dia Com o prefeito E Acompanhado do conselho tutelar Né? Já que são menores de idade Eles iriam passar o dia Com o prefeito da cidade Verificando a importância Do gestor O dia a dia Do gestor Então, esse prefeito Júnior Irá Participar de todos os atos Do prefeito Naquele dia Se for para ter a inauguração O prefeito Júnior irá Assinar juntamente com o prefeito Se houver Uma demanda Na prefeitura O prefeito Júnior estará Ali com o prefeito Isso para que, Júnior? Para trazer Os jovens Para dentro da política A juventude é o futuro Da nossa cidade Então, a gente precisa Resgatar As coisas boas Na política, né? Reconhecer, sim O cenário político atual Mas pensar no futuro próximo, né? Pensar a longo prazo E dizer, jovens Vem para cá Vem participar Porque o futuro depende de você É louvável Porque realmente Como você falou, né? Quem vai administrar Berimbau daqui a uns anos? São esses jovens E que, como você bem falou Estão realmente decepcionados Com os políticos Com a maioria dos políticos E com a política No nosso país Então, precisa mesmo Falar a gente Precisa de vocês Tem que alguém Tem que governar E tem que governar Sabendo que não existe Todo mundo ruim Existem pessoas boas Que querem fazer o bem E precisam também De uma oportunidade Binho Quero começar logo Também falando com você Que você É policial militar E eu acho que Por você ser policial militar As pessoas vão ter Uma cobrança maior Na segurança pública Vai falar Se tem um policial Se tem um militar Na prefeitura Berimbau vai estar Mais resguardada Como é que você está vendo isso E qual é a sua visão sobre isso? Gente Vou fazer 11 anos Dentro da corporação militar E com isso Nós trazemos Todo o conhecimento técnico E prático E o que é que vemos hoje Quando se fala Em segurança pública? A maioria dos projetos Dos projetos Que foram apresentados Nosso município Se fala em aumento De afetivo Né? Mas A polícia E a segurança pública Não se resume a isso Não se resume a só A material humano Então dentro do nosso projeto Na área de segurança pública Temos várias ações Que podemos Estar contribuindo Para a segurança pública Na nossa cidade E eu tenho Bastante tranquilidade Em afirmar Não só você Mas todos os nossos ouvintes Que a segurança pública Será Um dos pilares Do nosso município Não Para prender Não para perseguir Mas para proteger E prevenir Então gente Temos como meta A coordenadoria De segurança pública Tá? Que vai tratar Justamente Como eu te falei Não só Em aumento de afetivo Mas de ações Inteligentes Integrando as polícias Tanto militar Como civil Né? Integrando o monitoramento Nas ruas No centro urbano E comercial Que é um projeto Nosso também Municipalizando o trânsito O trânsito Que tem como viés Desafogar as ações Da polícia militar Também Então veja que Não é só aumento de afetivo Se a gente desafogar Também As ações A gente vai dar mais liberdade Para a polícia Focar nas ações Que é De competência exclusiva Né? Então É Capacitar A guarda municipal Para poder estar Atuando Juntamente Com as polícias Em determinadas ações Como festejos Tá? Então a gente pode Equipar A guarda municipal Para termos ali Duas Três Patrulhas Quatro Em eventos Festivos da cidade Tá? E assim A gente vai estar Contribuindo Para proteger E prevenir As ações criminosas Na nossa cidade E dar mais segurança Aos cidadãos Que infelizmente Sou policial sim E reconheço Que A nossa cidade Por ser Por ser Uma cidade Que pulsa Crescimento Né? Pulsa Desenvolvimento Ela cresce Por si só Como já falamos Outras vezes Mas infelizmente Traz outras demandas Né? E demandas Também Muitas vezes Ruins Que nós precisamos Reconhecer Não estamos aqui Para esconder Estamos aqui Para reconhecer E tratar Então esse compromisso E essa Essa visão Que as pessoas Têm Podem ter certeza Gente Que como policial Militar E como prefeito Nós vamos poder Estar atuando Como já disse Não para prender Não para perseguir Mas para proteger E prevenir Binho Você falou aí Em crescimento Do município Né? Nós vimos que A cidade Como tem hoje Um PIB muito grande Como tem Uma renda Per capita Muito grande Nós vimos que A prefeita atual Ela não soube Impulsionar Essa economia Né? Ela não soube Impulsionar E Ibirimbau Estagnou E aí como você Pretende A partir de Primeiro de janeiro Caso seja eleito A impulsionar Nossa economia Jânio é o seguinte O que acontece Com a nossa cidade Somos uma cidade Com uma arrecadação Muito grande Mas Os políticos Não querem Não tem interesse De conscientizar O eleitor Né? E eu vejo Muita falha Nesse sentido Na política Em geral Nosso município Né? Muitos políticos De situação E de oposição Se atrelam A um argumento vazio De que a nossa cidade Simplesmente arrecada Né? E não dá O eleitor O eleitor O gestor aqui Tem tanto Para gastar Porque os vereadores Por exemplo Têm acesso A todas as contas Né gente? E eu não tenho Você não tem Mas os vereadores Têm Então eles poderiam Estar contribuindo Para que O eleitor Se tornasse Mais consciente Né? A gente Não pode simplesmente Dizer que Tem tantos milhões De arrecadação No ano E não explica Para o eleitor Quanto é Vinculado E quanto Não é vinculado Quanto o gestor Pode usar E não pode usar Né? Porque tem O gasto de pessoal Tem as despesas Ficas Fixas Enfim Mas voltando Para o que você falou Gente Eu vejo Na gestão Não só do município Mas de forma geral Que aquele real Aquele real Que a gente procura Muitas vezes Para comprar o nosso pão Não é levado Em consideração Na gestão pública Né? Há um gasto Deliberado E eu vejo Que essa gestão Pecou com isso A gente tem que buscar Gente A eficiência Dos recursos públicos Né? Porque o dinheiro Público está ali Que a gente tem que gastar De forma demasiada Né? Que a gente tem que gastar Sem procurar economizar E a gente tem que procurar Dar mais efetividade Né, gente? E aí o que acontece Para 2021 Estamos aí Numa crise econômica Eminente Em virtude Do novo coronavírus Não vejo Políticos falando disso Gente Vejo políticos pensando Em construir o baúba Para não dar A oportunidade Do eleitor De analisar As propostas Dos candidatos E eu não vejo Ninguém tratando disso Então a gente Eu vejo Um próximo mandato De 2021 A 2024 Bastante difícil Para quem administrar Porque vamos Já estamos sofrendo Um déficit muito grande Na arrecadação E ainda vamos iniciar O ano Desta forma E acredito Que a gente Precisa De uma perspectiva Para 2021 De retomada De retomada E depois E depois De uma aceleração Do crescimento Isso só se faz Com o pé no chão Não se faz sonhando Se faz trabalhando Se faz economizando Se faz reestruturando A gestão pública Para economizar E diminuir Os gastos públicos Ajudando Os comerciantes Porque tem muito Comerciante aí Que está passando Em perrengue retado Principalmente Depois dessa pandemia Que está horrível Todo mundo sofreu E aí todo mundo sofreu E a gente não viu Nada de incentivo Da prefeitura Para ajudar Essa população Essas pessoas Que geram emprego Para o município E que não vimos Nada aí Nenhuma promoção Nenhuma ação Municipal Para que esses comerciantes Que tomaram Todo o prejuízo Foram obrigados A ficar fechados Pela saúde pública Estar sofrendo aí Mas ninguém fez nada Com certeza É triste né E no nosso projeto De governo Para 2021 Gente Nós Temos como perspectiva Essa retomada Para os comerciantes Como isenção De alvarais De funcionamento Isenções De algumas licenças É Apoiar Programas de incentivo De promoções No nosso município A gente pensa Em criar aí Pelo menos Incentivar e apoiar O comércio local E aí a gente Começar a pensar Juntamente com a associação comercial Juntamente com os comerciantes Numa forma De a gente estar Acelerando novamente A economia Do nosso município Amém Precisamos crescer Birimbau Ela cresce Praticamente sozinha Binho E com o prefeito Ou com uma prefeita Que pense grande Como Birimbau Só temos a crescer Binho Outra coisa também Que eu fico um pouco Revoltado É porque Apesar da cidade Hoje ser administrada Por uma mulher Nada Ou quase nada Tem feito Em atenção A mulher Né Que é um dos pontos Também do seu plano De governo Que você fala Do núcleo de apoio A mulher Né Então conta um pouquinho Sobre esse núcleo Gênio Eu poderia te dizer Que o núcleo De apoio A mulher Que a gente Intitulou Dinami É É um dos nossos Maiores projetos A 2024 Então Gênio Eu Como atuo Na segurança Pública Vejo Quantas mulheres Sofrem Em suas casas No seu trabalho No seu dia a dia E isso Não passou Despercebido Não só Na nossa mente Mas nos nossos corações E juntamente Com minha equipe Juntamente Com nossos vereadores Candidatos a vereadores Nós Bolamos esse projeto De que é Criar um núcleo De apoio Para dar Maior segurança Maior assistência Às mulheres Do nosso município Principalmente No âmbito Da violência doméstica Então esse núcleo Gênio Será um núcleo fixo Que estará ali Juntamente com Atrelado A Secretaria De essência social E o conselho tutelar Onde vamos dar Todo o apoio Social Psicológico E jurídico Às mulheres Do nosso município Como eu já falei Principalmente Aquelas Que sofrem Violência doméstica E muitas vezes Está ali reprimida Sofrendo calado E não tem Um ombro Ou uma mão Para ser estendida Para se tornar Mais forte Então Esse núcleo De apoio À mulher Vem realmente Para dar Maior dignidade Às mulheres Do nosso município Dar maior segurança E para dizer Mulheres Estaremos aqui Para ajudar vocês No que for preciso Então vamos girar aqui Estamos aqui ao vivo Do centro de construção da Coipe Candidato Vamos girar aqui um pouquinho E eu quero te falar uma coisa Antes de a gente falar de FEAC A gente vai falar agora de FEAC O FEAC que já foi extinto Da nossa cidade Um apoio cultural muito bom E foi extinto Mas antes de falar isso Estou pedindo a todos os candidatos Daqui Que quando tiver o São João O nosso querido Arranhado Birimbal Que é do povo de Birimbal Que vocês tenham O zelo De ter um espaço Para o deficiente físico Um espaço para o idoso Que também essas pessoas Possam também participar E não ser excluídas Desse momento Tão especial Para o nosso município Então tem esse pedido Que eu faço Para o Birimbalantista De Genefax Que tenha esse cuidado Também Com os deficientes físicos E com os idosos Tranquilo, Eugênio No nosso projeto Nós tratamos também Da acessibilidade E da inclusão, Eugênio Então Temos nosso projeto Gerar acessibilidade Em todos Os prédios públicos Do nosso município Em todas as ilhas públicas Do nosso município Em relação Aos idosos Nós tínhamos aí Vários projetos Temos ainda, né Vários projetos de idosos Mas podemos Revigorar e fortalecer O Arraial Junino Dos idosos Eu mesmo já participei Dançando aí na praça Então a gente tem Muita coisa bacana Que a gente pode Estar assistindo E apoiando Esses eventos Está lá Nosso projeto também E pode ter certeza Que a nossa gestão É uma gestão Para todos Gente Sem inclusão Com acessibilidade Com a participação De todos E além disso Gente No nosso projeto Está Teremos a comissão Permanente da comunidade Então Não só Nossa 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 caminhada Não se atém Somente ao que já foi Protocolado lá Teremos a comissão Permanente Da comunidade Para estar De forma contínua Buscando atender As demandas sociais Da nossa cidade E o FEAC Pois bem, gente O FEAC É algo Bastante questionado Mas eu trouxe Eu trouxe No meu projeto E aqui Eu quero saudar Com respeito A ex-prefeita Tânia Oshida E dizer Não vim aqui Para apagar a estrela De ninguém Como já disse aqui Anteriormente E peço licença Para trazer Aqui o retorno No FEAC No nosso projeto Porque Não estamos aqui Para apagar a estrela De ninguém Então eu não preciso Deixar de reconhecer Um projeto Que era bacana Que era importante Para o nosso município Simplesmente Porque foi feito Por uma outra gestão Nossa política Não se atrela a isso A nossa política Não é de revanchismo Não é de vaidade Então trouxe sim No nosso projeto O retorno do FEAC Tenho vários amigos E vários Conjacuipenses Que hoje Vivem Vivem É De De música De dança Iniciaram lá atrás No FEAC Minha irmã Foi campeã Em uma das edições De dança Coisa boa Do FEAC Meu amigo Diego Astral Participou Do FEAC Hoje É dançarino O Endsa Dan Alves Também participaram Do FEAC Fagner E hoje Estão trilhando Suas carreiras Exatamente Então gente Nós Temos nosso projeto Retomar E aprimorar O FEAC Festival de Arte e Cultura Trazendo Uma ligação direta Com a Secretaria de Educação Justamente Para ocupar Espaços Dos nossos jovens E oportunizar Os nossos jovens A estar lapidando Muitas vezes Alguns Dões Que estão ali Latentes Escondidos E precisam ser Incentivados Pronto Então FEAC Está garantido Com o Binho E outra coisa É Paredão Todo mundo Né Binho Aí nessa loucura Que hoje Ninguém pode ligar o som Está uma confusão Em toda a região Não é só em Birimbao E eu quero saber de vocês Esse projeto Que você colocou aí Sobre Homenagear Júnior Paredão Que era um cara Que fazia muita diferença Em Birimbao E fazer o espaço Automobilístico Júnior Paredão Então explica um pouquinho Sobre esse projeto Com certeza Gente É Nosso amigo Júnior Se estivesse vivo Estaria Comemorando Idade Nova Na semana passada E aqui Em memória dele Eu saldo Todos os seus Parentes e amigos E quem O conhecia Sabe O tamanho do coração De Júnior E sabe O quanto ele se empenhava Para estar promovendo Esses eventos De sonhos automotivos Então Gente Sou jovem Sempre gostei Né Reconheço Que o Paredão Acabou sendo Banalizado Né Durante Muitos anos O único Que carregava Isso nas costas Era Era Júnior Paredão Com Com seus amigos Né Tem Fábio Son Né Tem Dudu Que chegou aí Depois E chegou lá Junto com Júnior Paredão E depois A gente Perdeu a referência Né E acabou Se banalizando O Paredão E nós temos no projeto De criar espaço Júnior Paredão Em homenagem a ele Mas para reconhecer Essa demanda social Que você Relatou hoje É Gênio Que som é bom É Mas para quem está ouvindo Né Para o vizinho Que está o grave Batendo É ruim Eu reconheço isso Apesar de eu gostar de som Então Nós temos no nosso projeto Criar um espaço Lógico Um espaço Que esteja longe De locais Que perturbem As pessoas E vamos criar esse espaço Não só para Que as pessoas Possam estar ali Fazendo uso do seu som Mas para resgatar O bom Do Paredão Então a gente vai Conceder o espaço Vai criar o espaço De um Paredão Para estarmos Promovendo eventos Ciclísticos Eventos de encontro De moto Eventos de encontro De carro Como nós vemos aí Algumas vezes na cidade E eventos também De som automobilístico Mas não vai ser Ao Léo Não A gente vai proporcionar Uma infraestrutura Segurança Para que? Para que a gente Como já falei Possa resgatar Os tempos áureos Dos sons automotivos Então O cidadão Que gosta de som Sabe Que perturba Ele vai para um local Adequado Onde ele pode Estar tocando O seu som De tal hora Até tal hora Sem ter problemas Com a polícia E sem ter problema Com o vizinho Né, Gene? Com certeza E todo mundo Se divertir, né? Com certeza Estamos precisando Viu, Binho? Binho, vamos falar agora Sobre Os servidores públicos Né? Seu projeto Tem uma central De serviços públicos Né? Isso não Servidores públicos Não é isso aqui não, né? Mas vamos falar O plano de carreira De funcionários Gene, inclusive Eu soltei um vídeo Hoje Falando sobre isso Sou funcionário público Meu pai Minha Funcionário público Concussado Meu pai Minha mãe Meu irmão Lá em minha casa Somos vários Funcionários públicos Concussados E como falei No vídeo Sentimos na pele Qual a importância De De um servidor público Valorizado De um ambiente de trabalho Saudável E de um plano de carreira Que dê uma tranquilidade Né? Porque Nós funcionários públicos A única coisa A melhor coisa Que temos É a estabilidade Né? Mas Um plano de carreira Vem pra dar essa tranquilidade Tranquilidade E essa motivação também De fazer um trabalho melhor De fazer um trabalho Melhor De verdade Então, Gene Nós temos esse compromisso Como pessoa Não só como político Porque como eu disse Sinto na pele Então Os funcionários públicos Podem ter certeza Aqueles Concussados Tá? Podem ter certeza Que não mediremos esforços Para trazer Um trabalho mais digno Um trabalho mais igual Sem apadrinhamentos Porque infelizmente As gestões São marcadas Por apadrinhamentos Tem pessoas ali Com a mesma função Que recebem salários diferentes Então Pensamos Nós já estão igual Para dar mais valor Mais isonomia E como você falou Para dar mais gás Para a gestão pública Porque nós precisamos Resgatar essa vontade Do servidor público E estar prestando Um serviço De forma Mais igual também Mais respetosa E mais eficiente Para com o cidadão Pronto E a central de serviços públicos Como seria essa central Binho? Gene A central de serviços públicos A informatização A tecnologia Demanda a informatização Mas agora Quando surgiu Infelizmente Essa pandemia Do coronavírus Deu um choque Nessa gestão Por que Gene? Eu tenho certeza Que você E muitas pessoas Que estão assistindo A gente Teve Vá Viu um vizinho Um amigo Um parente Que passou por problemas Para conseguir O auxílio emergencial Porque tudo fechou Gene Tudo fechou O CREAS Fechou A Secretaria de Ciência Social Fechou E aí Cidadão Não tinha como regularizar Um CPF Não tinha como regularizar Um alistamento Militar Não tinha como regularizar O cadastro No Bolsa Família Não tinha como regularizar O cadastro No Cade Único Não sabia nem a quem recorrer Sabe Gene? Então A pandemia do coronavírus Deu um choque E mostrou Quão é importante A informatização Dos serviços públicos E a central Dos serviços públicos Por que Gene? Como tudo fechou O cidadão precisava De uma máquina Para passar na rua Precisava De trocar uma luz Precisava De uma remoção De um animal Precisava De um avará De uma licença Não sabia a quem recorrer Então a central De serviços públicos Vem justamente para isso Gene Para unificar Em um só local Se o cidadão Está precisando De qualquer solicitação Ele não vai procurar Não vai precisar Procurar saber Onde está a secretaria De obra Onde está a secretaria De ambiente De educação De saúde Enfim Ele vai para a central De serviços E lá De forma física De forma presencial Ou virtual Ele vai solicitar O seu serviço Certo? Então Naquela solicitação Vai gerar Uma ordem De serviço E aquele funcionário Público Vai encaminhar Para o setor Responsável Aquela ordem De serviço Do cidadão E vai Após a demanda O cidadão Em tempo Vai receber Uma resposta Quanto a sua solicitação Se foi realizada Se foi agendada Ou porque Não pode ser realizada Para que isso Gene? Para trazer Ao cidadão Mais importância Mais participação E mais acesso direto Ao serviço público Porque a gente Não precisa De atravessador Tem gente Que se promove Com o serviço público Com a necessidade Das pessoas Então a ideia De conceição Do jacuípe Fabrício Binho Binho Vamos falar agora Sobre Uma coisa bem legal Que você colocou aqui Sobre o secretário Ficha limpa Então explica um pouquinho Como é Esse projeto aí De realmente Colocar na prefeitura Realmente Quem é direito Pronto A lei da ficha limpa Já impõe Para os candidatos De cargo eletivo Impõe que os candidatos Sejam ficha limpa Então o projeto De secretário Ficha limpa É justamente Porque Não sei se todos sabem Mas Há cargos De livre nomeação Cargos políticos De agentes políticos De livre nomeação Do prefeito Então Quando assumirmos A prefeitura Em 2021 Se for da vontade Dos nossos eleitores Nós iremos Criar uma lei Do secretário Ficha limpa Para que No nosso mandato Ou nos seguintes Só sejam nomeados Secretários Que também sejam Ficha limpa Que se enquadrem Também na Na lei Da ficha limpa Porque Queremos pessoas Que estejam ali Íntegras E comprometidas Com desenvolvimento E progresso Da nossa cidade Então se é Exigido de mim Que eu seja Ficha limpa Eu também exigirei Dos meus secretários Vamos falar agora De mais coisas Para a população Depois dessa pandemia Se alegrar E se divertir Me explica aí Sobre o centro De esportes aquáticos Gene Nós temos ali Uma quadra Literalmente abandonada Sim Ao lado Uma das muitas Né Ao lado Do fórum Então no nosso Projeto Esportivo Nós temos Como meta Criar Aquela quadra ali Um centro aquático É No nosso Na nossa Nosso projeto De arena Do atleta Que tem como Meta Gene Pluralizar As modalidades De esportes Por assim dizer Eu quero Tornar Nossa cidade Uma cidade Olímpica Certo Quero trazer Várias modalidades Modalidades Coletivas E modalidades Individuais De esporte Para estar Ocupando os espaços Gente Muitos jovens Têm Se perdido Para a criminalidade Para a violência E eu como funcionário Da segurança pública Reconheço e vejo isso E quero resgatar Esses jovens Não adianta chorar Pelo leito derramado Mas a gente precisa se planejar Para depois Entendeu Gene Então No nosso projeto Não só ali Ali pensamos em criar Um centro aquático Para que? Para as modalidades De natação Comunidade carente Comunidade pobre Também pode sonhar Também pode querer mais Natação hoje É esporte de rico Né Então Gene Nós temos como meta Criar um centro aquático Para dar Mais possibilidade Mais oportunidade Aos jovens Para resgatar Os jovens Para ocupar espaços Que estamos perdendo E não só Esporte aquático Várias outras modalidades Boxe Muay Thai Atletismo Que está dentro Do nosso projeto Também na criação Da Arena do Atleta Binho O nosso município Também é um município Que se destaca Na agricultura Então o que é Que o candidato Binho tem Para trazer Para esse povo Da agricultura Gene Lá na Na casa de minha avó Tem uma casa De farinha Meu avô Que Deus o tenha Chiquinho da farinha Vendia farinha Aí no mercado Né Até hoje Lá na 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 casa de minha avó No sítio de minha avó Tem plantação de mandioca Tem pé de Pé de manga No São João No período de São João Se planta Amendoim Milho Quero te dizer Quanto é gratificante Quanto é bonito A gente passar Né Em algumas Em algumas propriedades E ver Aquelas pessoas ali Labutando E vivendo Da agricultura Então A gente precisa Hoje Fortalecer A agricultura Familiar Fortalecer A agricultura Familiar Buscar Diminuir Os atravessadores Da agricultura Familiar Que muitas vezes Os atravessadores Acabam lucrando mais Do que quem cultiva Sabe E precisamos também Mostrar Os jovens Criar A agricultura Familiar Também gera renda Hoje é tão difícil Encontrar alguém Para limpar um terreno Para limpar uma leira Para cultivar Alguma plantação Enquanto isso Os grandes empresários Estão tomando conta De tudo Né Ou plantando Ou atravessando Atravessador Quando eu digo Vai lá Compra a sua colheita E acaba Vendendo Mais caro Então Nosso projeto Temos Como meta Reforçar A agricultura Familiar E resgatar A agricultura Familiar Para os jovens Porque hoje A maioria dos cultivadores São pessoas Já De idade Então Precisamos também Mostrar aos jovens Quão importante É a agricultura Familiar E muitas vezes Gera uma renda maior Do que você está Trabalhando aí No comércio É No indústria Então Isso só se faz Com a cultura Voltada Para o fortalecimento Da agricultura Familiar Binho O Rita falou De vários projetos Aqui Fala um Fala um Que eu não citei Ainda Mas que também É importante No seu plano De governo É A ouvidoria Municipal É Como Eu já expliquei No início No início da campanha Enquanto muitas pessoas Estavam Postando fotos Nós estávamos Postando projetos A nossa proposta Aqui É mostrar As pessoas Que nós temos Um projeto bacana Que nós temos Muitas ideias boas E a nossa política É essa Mostrar projetos Então Já explicamos Na semana passada Lá nas nossas redes sociais Sobre a ouvidoria Municipal Criar a ouvidoria Municipal É Atrelada Ao gabinete Do prefeito Para receber Críticas Sugestão Reclamação Do cidadão Do eleitor Porque gente Infelizmente Quando as pessoas Chegam no poder Esquece do cidadão Né E acaba ouvindo Só aquela cúpulazinha Ali Aquela panelinha Dentro da prefeitura Né Então Na nossa proposta Nós Queremos sempre Aproximar O cidadão Da gestão Então a ouvidoria É voltada Justamente para isso Nós não vamos Administrar fuxicos Né Então se um cidadão Foi até o hospital E Não gostou De determinado serviço Ele vai lá Pegar um papel Preencher E vai jogar Na caixinha lá Né E essas Essas demandas Ou então pode se fazer De forma virtual Diretamente no site Da prefeitura Para a ouvidoria Para que a gente possa Receber Todas essas informações Analisar Auditar Gerenciar Corrigir Sempre para quê? Para oferecer No máximo Serviço de qualidade Para o cidadão Pronto Binho Você sabe que Nós temos um tempo Né Para todos os candidatos Para ficar democrático Esse espaço Então agora Binho Eu queria te agradecer Por você estar vindo Né Porque infelizmente Teve um candidato Que não veio No segundo convite Infelizmente Né Mas Binho E vai agora Usar quatro minutos Para falar diretamente Com os nossos leitores Para falar Por que O nosso leitor Voltar em Binho Primeiramente Eu queria solicitar A vocês que Nos acompanhem Nas redes sociais Que olhem Tantos outros projetos Que nós já publicamos E vamos publicar ainda mais O nosso plano de governo Está disponível No site do TRE Mas mesmo assim Vamos Estar publicizando Para todos vocês Mas peço a vocês Que nos acompanhem Temos vários outros projetos De urbanização A academia ao ar livre A reestruturação urbana No município Para trazer mais visibilidade Ao nosso município Mais organização O convênio do Estado Municipal Confederação Baiana de Futebol Para trazer também visibilidade Ao nosso município A luta patriotamente Pela demarcação dos municípios Das divisões do município Principalmente com Amélia Rodrigues E Santo Amaro Porque isso envolve Diretamente O plano De industrialização E de avanço Do nosso município E eu quero dizer A todos vocês Acreditem A mudança Só vem com a gente Só vem com a participação popular E estou aqui Hoje feliz Trilhei Marchei Dialoguei Com vários políticos Conversei com todos Hoje Candidatos A vereadores Ou a prefeito da cidade E candidatos A vereadores também Estamos aqui hoje Defendendo A mudança de comportamento Na política Resgatar A ética E a moral Na política Mostrar às pessoas Que política se faz Sem conveniências E sem oportunidades E política se faz Com honestidade Com caráter Com humildade E é isso que eu venho pedir a vocês Uma oportunidade Tá Não estamos aqui Para apagar a estrela de ninguém Nem para falar mal de ninguém Mas apenas para pedir uma oportunidade Entre os sete candidatos Temos dois Ex-prefeitos Eles já tiveram a oportunidade deles Um já geriu durante Doze anos Outro já foi prefeito Já foi vice-prefeito É vice-prefeito novamente E quer ser prefeito de novo Não estou aqui para falar mal deles E nem dos outros Mas para pedir a vocês Uma oportunidade Acredite que a mudança Só vem com a gente A gente precisa participar Muitos por aí fora Podem dizer Que eu não tenho dinheiro Para fazer campanha Que eu não tenho dinheiro Para fazer Para pagar a cabo eleitoral Que eu não tenho dinheiro Para pagar um marketing Político Para fazer uma carriata Estrondosa Não Mas eu e minha família Temos caráter Humildade E acima de tudo Compromisso com tudo Que fazemos E a nossa caminhada Não será diferente Temos muitos projetos Muitas ideias Sou capaz Sou bacharel em direito Sou policial Sou funcionário público Mas acima de tudo Eu sou uma pessoa Que não me curvei Para as conveniências E as oportunidades E vim pedir a você Principalmente você Que não Que não Vive da política A você que não trabalha Não presta um serviço Na prefeitura A você que é independente E para você Que reconhece Que a política Realmente está banalizada Que a política Está repleta De corrupção Acredite Acredite E participe Essa política Desse ano Aqui em Birimbau Não será de oba-oba Será de consciência Política E eu tenho certeza Que aí do outro lado Tem muita gente Que acredita nisso A gente só precisa Também lutar Estou aqui E estarei por aí Até o dia 15 de novembro Para buscar vocês E peço que vocês Nos acompanhem E acredite A mudança real Vai chegar Não a mudança do novo Porque tem muita gente Nova Que defende o novo Mas Que Nas suas atitudes Refletem A mesma política De antes Então nós precisamos De novas atitudes E não de novas pessoas Obrigado candidato Amanhã Às 10 da manhã Temos um encontro Marcado Com a candidata Tânia Oshida Viu Acompanhe pelo Facebook Do Birimbau Notícias Bil, muito obrigado Boa sorte Em sua caminhada E Até amanhã